Quem está pela primeira vez hoje? Levanta a mão. Sejam bem-vindos. Quem já faz parte desta obra abençoada? Quem que tem agradecido a Deus por ter criado esta obra? Levanta a mão. Eu não sei se você percebeu, é natural que tenhamos adversidades, tribulações, provações. E, às vezes, ocorre com você, da sua lâmpada, sua lamparina está na reserva do combustível, do querosene. É uma linguagem rural, né? Porque lá na roça, no meu tempo, se usava lamparina, não tinha gerador de energia, nem energia elétrica ainda. O governo não tinha feito luz para todos, ainda. Eu vou falar um negócio de luz para todos? É para todos a casa dele, porque aonde eu vou aí, o povo não tem, tem gerador. Eu me abismo, a gente vai aí, não tem. É, para todos a vizinhança dele. Então, não tem luz para todos, coisa nenhuma. Tem um monte de lugar que não tem energia elétrica, mas deixa para lá. E, eu queria que você entendesse uma coisa. Às vezes, a lâmpada está lá na reserva do querosene, só tem um dedinho. E a chama parece que está diminuindo, né? Se o combustível é pouco. Não é verdade, filhinho? Aí, você vem aqui, sabe como é que a gente abastecia a lamparina lá na roça? A gente botava um negócio chamado funil. Quem ia falar funil? Uai! Porque lá não pode cair uma gota no chão, porque é desperdício. E aí, tinha que botar o funil. Eu sei que, quando você chega aqui nessa casa, ou quando você liga a TV, o funil já vai chegando para reabastecer a lamparina sua. Você recebe uma injeção de poder, de esperança, de fé. Na verdade, esse combustível não é próprio, deixa ou daquele homem, não. Nós somos, nós pregadores, somos, na verdade, simples frentistas. Você sabe o que é um frentista, né? É? O frentista, ele não é dono do posto, ele não é dono do combustível, ele só faz botar o funil lá, a mangueira. Esse é o nosso papel. Nós não somos nada, não. Pelo contrário. Nós também carregamos uma lâmpada, que precisa ser reabastecida. E o combustível é o mesmo que você usa. É o poder de Deus, é a palavra de Deus. É. Eu sei que hoje, hoje Deus, ele... Ele está com o posto dele cheio. Aliás, sempre, né? Hoje, Deus, ele... Ele impregnou, ele encheu essa casa da presença dele, Cristian. Eu percebo nos olhos de vocês isso. É. Eu percebo. Eu queria ler aqui uma palavra para vocês, depois eu vou ouvir os testemunhos. Está em Marcos 10 e 17. um jovem crente. A Bíblia dá o nome de jovem rico, né? Imagina você um jovem. Eu já ouvi muitos idosos, muitos velhos, dizerem, ah, eu já fui jovem. O jovem acha que pode tudo, né? e cometem muitas besteiras. Muitas. Aquele homem, além de ser jovem, era rico, muito rico. olha o que que a Bíblia diz, um jovem rico. Jovens, já tem essa... como são neófitos, ou seja, inexperientes, Satanás sugere a eles que eles podem tudo. e, sendo ricos ainda, aí acham que podem mais ainda. E aquele era exatamente isso, um jovem rico. porém, ele foi ensinado a respeitar e a obedecer os mandamentos, a observar os mandamentos. Foi ensinado desde pequeno. Mas no íntimo dele, no coraçãozinho dele, havia uma... havia um... uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Havia uma dúvida. E a dúvida, ela... ela impede as pessoas de serem felizes, de serem completas. É. A dúvida é que faz o homem sofrer, o ser humano sofrer. o crente não pode viver com dúvidas. Não. Não pode. Se eu e você buscarmos a história dos heróis da fé, eles não tinham dúvida. Eles não tinham dúvida. ontem, ontem eu falava do Sadraque, Mesaque e Abediligo, a resposta para o Nabucodonosor, não necessitamos de responder. Sabemos que se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, continuamos com Ele. Não temos dúvida. Você não pode ter dúvida. Onde está o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? Qual é a igreja que eu tenho que frequentar? Você não pode ter dúvida. ninguém de nós. Você tem que ter convicção de que o Deus das nações, o Deus do Evangelho é quem protege você com o seu grandioso poder. você não pode ter dúvida. Não existe esse negócio de tentar. Eu ouvi tantos, principalmente no começo desse ministério, eu ouvi tantos líderes, tantos bispos. Valdemiro, isso não dá certo, não tem jeito. Alguns chegavam a dizer, eles não vão deixar. Eu falava, eles? Quem? Os que foram expulsos do céu? Jogados lá em cima? Eles? Não. igreja tem muitos defeitos, mas eu não tenho dúvida, não. Ah, não. E não tem dor, não tem tristeza, não tem a diversidade que me faça ter dúvida. E olha que eu sinto tudo isso, hein? Eu sinto tristeza, eu sinto dor, eu sinto humilhação. Principalmente da maneira como esse país trata o Evangelho e os evangélicos. Eles tratam esses que ficam na libertinagem na prostituição e cometendo crimes de atentada ao pudor. Claramente nas ruas. Eles tratam como se fossem heróis e tratam os cristãos como se fossem nocivos na sociedade, mas isso vai mudar. Vai mudar. então preste atenção e eu como não devo nada para eles eu posso falar à vontade. Nada. Nada. Nunca me ajudaram em nada. Nunca. E nem precisa. nós temos a Deus e temos um povo gigantesco. então preste atenção aonde já se viu ficam perseguindo e criticando igual a semana passada você ouviu não vou receber depósito porque essa igreja recebe em depósito 300 mil por dia. primeiro que a conta dessa criatura está totalmente errada se recebesse 300 mil por dia teria fechado há muito tempo que a despesa é de mais de 2 milhões por dia. Não cobre nenhum terço da despesa isso é burrice de vocês. É. Se só de televisão eu pago mais do que 300 mil por dia como é que vai receber 300 mil por dia? Isso aqui. Isso. Sabe quanto custa para manter o negócio desse aqui? você está doido anda por aí para você ver você tropeça em funcionário aqui dentro apesar que eu tenho uns que eu acho que é fantasma. É. Mas eu só vejo paletó tem setor que eu vou soltar o paletó na cadeira e falar cadê o sujeito? Sim ou não? Então eu estou querendo me alegrar um pouco igreja sem me dar esse direito mas todo lugar tem esse negócio de funcionário fantasma também mas em Brasília você chega no gabinete só está o paletó o paletó até fala já algum lugar é cadê o sujeito? lembrei do outro onde está o sujeito? lembra é da escolinha onde está o o professor onde está o sujeito? O sujeito viajou entendeu? Então não eu ouvi isso por aí né? O sujeito fala rapidinho deixa quieto esse negócio que esse pessoal já está injuriado comigo mas eu eu queria que vocês ficassem atentos não vou receber depósito porque recebe 300 mil por dia se a gente paga mais 2 milhões por dia como é que vai receber só 300? Isso é burrice faz o seguinte vê se você acha um salão desse aqui vai num shopping center que tem mais ou menos desse tamanho aqui e pergunta quanto que é o aluguel mensal do negócio desse? Pergunta se fosse para pagar o aluguel isso aqui não é alugado a gente paga parcelas não do terreno porque foi quitado já custou 60 milhões na época quando o dinheiro não valia quase nada custou não é verdade? então meu irmão ou valia muito sei lá valia muito na verdade eu falei errado ou valia mais né hoje o real está mais fraco custou 60 milhões e 60 parcelas de um quem lembra disso aí? você ajudou a pagar quitou a construção custou mais de 150 que isso? olha que isso o que? o ginásio para andar de bicicleta lá no Rio custou 143 eu via vocês viram você viu? e o sujeito ainda caiu lá com a bicicleta e compraram o pinho não sei de onde pinho não sei das contas entre um lugar aí só um ginásio e são vários qualquer hora quando eu estiver com o prefeito doado eu vou perguntar isso para ele você arrumou tanto pinho assim? ah? e vem se meter na obra de Deus? só um ginásio é velódromo que chama aquela bicicleta que não tem raio lá na roça a bicicletinha que eu tinha tinha raio era uma filip antiga com dois quadros que falam tinha aqueles raios lá que empenavam a deus não tem eles rodam lá só aquele pinho ali meu irmão para eles andarem em cima e aquilo ali dava para construir tanta casa para gerar o povo debaixo da ponte debaixo do viaduto quem concorda comigo? meu deus do céu meu deus mas dava, hein? como dava? ia comprar pinho nem se eu fosse governo eu não ia comprar pinho não sei das Arábia não sei de onde não eu ia mandar fazer tijolo mesmo não é que eu trabalhei em holaria eu ia fazer tijolo o dinheiro que compra pinho faz milhões de tijolos e tem um monte de terreno aí fazer casa para o povo morar ao invés de fazer esse monte de coisa aí com dinheiro público dinheiro de imposto deveria fazer uma enquete já com imposto é a gente que paga fazer uma volta fazer tudo plebiscito você vota para construir esse ginásio de 150 milhões esse estádio de 1 bilhão? não vamos jogar bola no terreirão eu sempre joguei joguei no terreirão é o terreirão desculpa aí então a gente subia em cima da árvore arquibancada na roça para assistir o jogo então para que vai ficar construindo esse negócio? fica em cima do morro é na porteira sei lá aí o povo quer decidir plebiscito se é o povo que elege o povo tem que decidir essas coisas agora esse negócio de impeachment fica essa palhaçada aí tinha que botar o povo para decidir se vai ficar ou não foi o povo que elegeu foi o povo que elegeu o povo tem que tirar ou botar o poder não sai do povo e não volta para o povo quem tem que decidir é o povo é o povo que tem que decidir aí resolve logo e acabou que história é essa que o povo põe e quem tem que tirar é senador e deputado quem botou foi o povo quem tem que tirar é o povo põe para o povo resolver é mexeram comigo agora vão aguentar não mexe não é um mês larga quieto aqui quem conhece maribundo e aquele pretão assim que parece comigo mangagá né aquilo lá dói 24 horas eu sou daquilo lá que não perigo então igreja vem se meter recebe 300 mil por dia não orenha só de são milhares são mais ou mais de 14 mil assalariados mais de 7 mil aluguéis por mês como é que recebe 300 mil você está por fora você está doido e tem mais até parece engraçado toma vem a conta de luz vem acima do que consumiu vem a conta telefônica e a gente cai de costa vai comprar feijão parece que já vem com carne de charque junto não é verdade? daqui a pouco vão inventar um feijão aí ó esse feijão é produzido em laboratório já vem com carne de sol com linguiça de porco porque não é possível o feijão dá esse preço eu sei porque eu sou plantador de feijão e quero se meter na obra de Deus só um ginásio custou 143 o Maracanã reforma um bilhão o de Brasília um bilhão o de Manaus não sei quanto também e fica lá o dia virar cidade mundial aqui lá e esse ginásio que fizeram para a Olimpíada é só para 40 dias que dura a Olimpíada depois acabou elefante branco falei alguma besteira? então vou continuar falando agora vou falar da palavra falar coisa boa maravilhosa palavra de Deus mandaram um recado para mim quem não tem representatividade oi? poucos nesse país representa mais o povo do que nós aqui modéstia à parte não é verdade? só faltou é engraçado que eu só não tenho representatividade na hora de passaporte diplomata na hora disso, daquilo porque na hora de pedir ajuda para se eleger aí o Valdemiro tem o ministro da o Serra é ministro de que mesmo? não, ele é ministro de que? é ministro de relações exteriores é o ministro Serra eu e a Bispo encontramos o ministro Serra no aeroporto um dia desses estava ele governador Geraldo governador Pedro Taques governador Richard vários governadores cala a boca não te pedi opinião não rapaz cala a sua boca não pedi opinião para você respeita então você é o que? acusador? você é juiz? quando você for chamar alguém de ladrão veja se Deus te colocou como juiz e tenha prova para falar isso tenha provas você não é juiz nem eu sou juiz nunca chame ninguém de ladrão porque você não tem prova nenhuma respeita então o ministro Serra olhou e falou assim para os outros ó esse é o apóstolo Valdemiro ele tem mais votos do que todos nós juntos ele falou presta atenção o ministro Serra falou que eu tenho mais votos do que todos eles juntos ele falou assim no aeroporto se é verdade eu não sei ele falou isso sugere o que? que então eu tenho sim representatividade para ter um passaporte diplomático porque se ele tem e ele diz que eu tenho mais votos do que ele por que então? pergunta isso para ele questiona isso ele falou e olha que eu sempre gostei dele do Geraldo agora do governador dizer que nós não temos representatividade representatividade se eles acham na época da eleição eles sabem que nós temos voto então peraí ó ô ministro é o senhor que cuida disso aí do ministério de relações exteriores não arruma problema para a eleição próxima de vocês não não arruma não usa a cabeça vocês estão sendo pressionados por esses miseráveis acusadores que se acham dono do país vocês tem o que com eles em dívida com eles é negativo não arruma problema não respeita o povo evangélico o povo de Deus respeita já são quase 50 milhões nesse país povo crente não tem só voto não povo crente paga imposto igual todos povo crente tem que ter todos os mesmos os direitos que os outros tem todo mundo é igual peraí ó peraí vem separar não país é laico é todo mundo tem o direito de professar aqui a sua fé então não vem discriminar não porque se tem um povo que é fiel é o povo de Deus e esse decide mesmo esse decide é isso o recado está dado que se repita está dado o recado vamos a palavra pode tirar mas ouve lembrei do outro lado eu tiro mas não levo conhece a história eu lembrei do outro lado eu tiro mas não levo é o negócio da carona lá tiro mas não levo é cada uma o jovem rico ele se achava que é o todo normalmente assim mas ele tinha uma dúvida ele tinha uma dúvida é sabe o que você tem que ter cuidado você liga a televisão e a televisão fala não sei quem é ladrão aí você vai no embalo e fala a mesma coisa aquilo ali é o seu mentor por acaso é o seu guia aquele que falou você nem sabe da vida daquele que falou você nem sabe da vida daquele que acusou porque ele é referência aí um jornalista fala fulano é ladrão aí você vai fulano é ladrão então o jornalista é o que? é o seu Deus peraí cuidado rapaz cuidado com o que você fala fulano é ladrão porque o outro falou e aquele outro que falou você conhece ele por acaso é a conduta dele é a vida dele aí o outro foi falar de mim na televisão eu só mandei um recadinho paga a pensão alimentícia aí ele parou foi? é, é porque ele não estava pagando ele fez dois contratos ele fez um contrato declarando que ganharam o outro de gaveta eu descobri isso aí eu falei paga a pensão meu filho você tem a filhinha lá cuida dela como é que ele sobe disso? sai do meu pé rapaz paga a pensão casou 35 vezes paga a pensão então é esse é o problema dele mas tem que pagar a pensão em falar de mim cuida da sua vida conhece a minha vida ele não conhece a minha vida falando besteira ele não tem fruto para mostrar eu tenho fruto para mostrar Deus me ouve é e eu desafio diga que ele não ouve que eu desafio o último que falou que ele não ouvia eu falei vai ouvir vou ouvir contra você agora já que você está me desafiando acabou falei você está debaixo do juízo dele agora acabou é desafio então não julgue dizendo aquele ali você escuta na televisão para aí quem diz televisão esse que fala é referência você conhece por acaso a vida dele? não esse é o problema é isso que eles deveriam deveriam regular mais o sujeito chega na televisão joga o nome do sujeito no ar ó fulano é isso e depois como é que fica? aí passa na rua o povo vai apedreja xinga porque o povo escuta isso em vez de ouvir a palavra de Deus fica ouvindo esses camaradas aí que não tem responsabilidade o sujeito tem um microfone na mão vai lá e fulano é isso aí o povo acredita e o fui eles que falou é o que? você conhece ele? sabe da vida dele? não sabe então cuidado 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 e agora virou moda né então eu estou comentando assim o sujeito diz que eu tenho mais voto que ele então eu tenho representatividade não é verdade? e ele é o responsável agora é eu o conheço você já veio várias vezes aqui você já viu ele aqui ele está careca de saber que esse povo aqui é de Deus né? né? caiu o telhado escuta isso aqui ó pondo-se Jesus a caminho correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe que coisa tem coisa tem coisa melhor do que isso ou ou tem coisa mais inteligente mais sábia tem atitude mais sábia do que correr ao encontro de Jesus olha só o sujeito ele viu Jesus e o que ele fez? qual foi a atitude? ele correu ao encontro de Jesus é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida é correr ao encontro de Jesus você concorda? e olha a atitude olha a maneira a reverência com que esse homem se apresenta ajoelhando-se perguntou-lhe bom mestre o que farei para herdar a vida eterna? põe na palavra herdar você conhece essa palavra herdar? isso vem de herança né? herança não é mérito não é pagamento é dado não é isso? ah aquele fulano lá é muito rico ele herdou então ele não trabalhou para ter aquilo trabalhou? ele mereceu aquilo? não não claro que não ele herdou isso significa que ninguém merece a vida eterna a vida eterna é herança presta atenção olha como ele coloca que farei para herdar basicamente acho que todo mundo sabe né? mesmo aqueles que eu particularmente meu pai não deixou nenhum terreninho para mim mas eu sei muito bem que é uma herança todo mundo sabe mas quando o sujeito coloca desse jeito o que farei para herdar a vida eterna eu tenho certeza absoluta que ele sabia o caminho é? você deve ter algum conhecido do seu que herdou algum bem quem conhece alguém que herdou? esse bem que esse sujeito herdou tocou uma parte para você também? ah não? não você tem certeza? você nem procurou ver lá no cartório direitinho? no testamento? você não estava no testamento sabe por quê? porque você não é filho do pai dele ou da mãe dele você não faz parte da família e herança ou seja herdar receber mesmo que por herança ou seja de graça requer isso que façamos parte da família que sejamos os filhos amém igreja? é? mas o interessante é que aquele jovem ele conhecia todos os mandamentos que Moisés deixou e ele os praticava você acredita? já houve quem dissesse o seguinte que que ele só os observava mas esse observar dele aí com a resposta de Jesus me deixou convicto de que ele praticava os mandamentos ele era ele era teoricamente né ele era um exemplo de crente né na verdade um modelo de crente no mundo é assim o mundo está cheio de modelos não é verdade? porque porque os homens a sociedade só vê o exterior é necessariamente não são não são modelos para Deus os modelos para a sociedade os que são exemplos para a sociedade não são necessariamente para Deus por quê? porque Deus não é como os homens Deus não é como a sociedade não Deus vê o interior Deus olha lá dentro então então às vezes o sujeito o sujeito aparece lá na TV faz aquele trabalho não sei o quê papapá mas o coração dele o coração dele não não toca a Deus porque Deus não é como os homens aquele era modelo de crente sabe e ele falou o que farei para herdar ele foi bem até aí porque primeiro que ele ele se prostrou ele reverenciou o mestre e isso tem que ser ele não foi com arrogância a Deus ó Jesus eu quero a minha parte que não sei o quê ou é ou não é não negativo ele ele se ajoelhou ele prostrou ele baixou a bolinha dele você entende? quem entende a linguagem? você já aprendeu como se deve chegar a presença de Deus não é assim ó Senhor eu exijo exijo o quê? exijo entra nessa não ou é ou não é esquece Deus é e será assim ninguém pode dizer sou só ele é conhece? tem uma música assim não tem? do Mato Sassimento então como é que é? o homem sou não, não se for cantar a música toda eu vou embora para casa almoçar irmão por favor né eu só quero os pedacinhos aí se for cantar a música eu vou lá fazer minha macarronada minha moqueca peraí ó só a parte é isso aí que eu queria só cantar essa música que ele é grande eu vou para casa quando acabar você me chama por quê? peraí ó então o sujeito o sujeito ele se aproximou de Jesus a verdade aproximou não ele foi o quê? ele já encontra né que coisa hein será que tem alguém aqui que veio em conta de Jesus hoje? veio mesmo? você não veio me ver não né? ah que decepção brincadeira você já me vê todo dia ela não vê? quem liga a televisão e me vê vê a bispa então você não veio me ver definitivamente você veio ao encontro do mestre amém? ó o jovem fez uma coisa maravilhosa ele foi ao encontro de Jesus um ponto positivo aliás muito positivo um outro ponto positivo ajoelhou-se ajoelhou-se quer dizer ele reconheceu a insignificância dele mesmo sendo rico ele se ajoelhou porque ele estava diante de alguém maior do que ele não é isso? coisa boa o que não é muito o que não é muito positivo embora era sobre a vida eterna foi a dúvida né? dele porque ele perguntou o que farei para herdar? o herdar está certo vida eterna ou seja salvação é um lugar no reino de Deus não se compra nem com ouro nem com prata nem com dinheiro nem com influência nem com carteirada de vez em quando alguém dá uma carteirada eu falo você vai dar carteirada no céu você vai ser jogado de cabeça para baixo de lá você vai dar carteirada e esquece tem até quem fabrica carteira falsa para dar carteirada é isso é bandido né? é crime não é crime? é crime então esquece esse negócio de carteirada eu já levei muita carteirada por aí é você sabe uma das razões que eles querem cacete esses camaradas ficam dando carteirada com passaporte sabia? é eu já entro na fila do pobre mesmo aí a moça o rapaz uau o senhor é diplomático o senhor está aqui eu falo eu estou aqui porque eu sou da roça ah eu te conheço hein? você não é aquele de cisneiro passou? aquele chapéu mas cadê o chapéu? eu falo não você manda tirar para tirar a foto aqui então eu já vi sem ele tem que tirar o chapéu não sei se você sabe para tirar a foto lá para reconhecer o camarada então o jovem tinha coisas que depunham a favor dele mas a dúvida isso aí não era legal porque se um sujeito observa os mandamentos ou seja todos teoricamente ele já está salvo ele já tem direito a herança quem concorda? e por que perguntar o que farei para herdar? havia alguma coisa lá 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 dentro que dizia meu senhor não está salvo você tem que fazer uma reflexão uma alta análise é e questionar não a Deus mas a você mesmo eu estou salvo porque aquele jovem não acreditava na salvação dele e ele observava os mandamentos mas o que que pesava? pesava o fato e é o principal de todos dele colocar os bens em primeiro plano em primeiro lugar e não fazer de Jesus Cristo seu bem maior ele tinha muitas riquezas muitas propriedades ele tinha um tesouro gigantesco por mais que uma pessoa seja rica a riqueza dela os bens não devem ser o tesouro dela por mais que você ame a sua mulher sua mulher não pode ser o seu tesouro por mais que você ame os seus filhos não podem ser o seu tesouro porque a Bíblia diz que aonde está o tesouro ali estará também o seu o seu coração não estará onde está o seu só Deus pode ser o seu tesouro só Deus pode ser o nosso tesouro é por mais que você goste de uma coisa por mais que você necessite de determinadas coisas seu tesouro tem que ser o Senhor sabe por que igreja quem me ouve bem levanta a mão você nunca vai tocar no seu tesouro tocar no sentido de destruir de arruinar de pôr a perder Jó ele ele possuía muitas riquezas mas quem era o tesouro de Jó a mulher de Jó era uma crente fervorosa mas quem era o tesouro dela fazendas dinheiro gado então quando a Bíblia diz que o seu coração está onde está o seu tesouro isso significa dizer que você não pode ter tesouros não você só pode ter um mesmo sendo dono de muitas propriedades ou quantas propriedades você queira ter e conquiste o seu tesouro tem que ser o Senhor você pode ter uma família maravilhosa o mundo prega tudo errado é entrevista um jogador de futebol meu tesouro é a minha família não a família é importante demais mas o tesouro é Deus é isso o tesouro é Deus Abraão amava demais o filho mas quem era o tesouro dele e ele foi botar na prova não foi? é por que Deus não botou a mulher dele a Sara eu não vou quem sou eu para julgar mas e se Deus em vez de falar com Abraão fala assim Sara sacrifica o Isaac mas eu fui conceber com 90 anos senhor será que vai ter mais chance de ter um outro mais uma chance acho que não eu ia tudo derrubado o Abraão foi lá com o coraçãozinho apertado mas o filho que era muito amado por ele estava num plano secundário o tesouro era Deus e Deus falou Abraão eu não quero seu filhinho amado só queria saber se realmente eu sou o seu tesouro igreja grava isso no seu coraçãozinho se Deus for o seu tesouro você vai ter tudo que deseja tudo mas se ele não for o seu tesouro vai faltar tudo na sua vida é é isso é duro mas tem que ser ensinado o dia que você fizer dele o seu tesouro e provar isso com obras e dedicando-se a ele e amando a ele em qualquer circunstância ele vai botar você numa posição de destaque mas quando você botar o seu filho acima dele seu marido acima dele sua mulher acima dele seus bens ou sua profissão seja lá o que for suas amizades aí a esposa chega pro marido vamos pra igreja bem hoje não hoje eu tenho meu futebol com meus amigos e se tá quebrado na emenda um exemplo uma coisa tão banal imagina se fosse uma coisa importante então então o sujeito ele tinha uma dúvida e que dúvida cruel hein o que que eu faço meu Deus vê lá meu filho fica calma aí irmão fica tranquilo até que essa região melhorou um pouco vocês estão lembrados? quer dizer eu também não terminei a reunião ainda é aquela história pra ganhar um 10 sem esperar é vai que apareça alguém que tá moitado aí né é esse cantinho aqui essa região aqui esse miolo é o centro o centrão entendeu então sempre tem um maluco né mas não é o caso dele ele tá querendo socorro ali né socorreu aí meu filho socorra aí beleza obrigado filhinho agora que a região ali mais aqui na frente tá mas o senhor não ungiu ali? ainda não a dúvida era a seguinte mesmo observando todos os mandamentos eu tô salvo é isso que ele perguntava é isso que ele queria saber a prática a obediência aos ensinamentos aos mandamentos já deveria dar ele essa convicção só que o sentimento dele em relação a Cristo em relação a Deus era esse se eu tiver que deixar isso ou aquilo eu deixo Deus era isso foi o que aconteceu qual é a sua situação? né eu às vezes eu me surpreendo eu eu tô numa eu tô numa reunião de bispos e pastores termina vem um ou outro apóstolo eu tô deixando tudo você não vai fazer mais a obra? não vou não eu puxa eu nem eu nem peço ah meu Deus ô baiano cria juízo rapaz você tá ouvindo a palavra de Deus você por acaso é cinegrafista? vocês estão me mostrando por quê? o baiano é ele eu sou mineiro eu tô falando com o baiano aqui do boné vermelho ah tô pedindo pra não mostrar né esse aí pra mostrar que esse aí é gente fina esse aí para de filmar meu filho preste atenção na palavra eu vou reclamar lá na Bahia o povo lá gosta de mim sabia né é verdade? vou falar pro seu bispo lá o bispo maurinho então aí tá filmando dando show peraí ó não eu sou enjoado mas eu quero o bem de vocês né não eu tô pregando o baiano tá lá contrata ele contrata ele pra trabalhar aí né entendeu meu irmão dá uma vaguinha pra ele gente o tesouro atrai o coração se Deus se Deus for o seu tesouro o seu coração tá nele se for o seu filho o seu coração tá nele se for o seu marido a sua mulher o seu coração tá nele e o que já houve de homens que abandonaram a Deus por causa da mulher e de mulheres que abandonaram a Deus por causa do homem do marido enfim isso não pode nunca nada 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 absolutamente nada pode arranhar a sua relação com Deus quem entende o que eu tô falando nem a política absolutamente nada falar nisso recentemente um um pastor nosso descobriu que eu não ia mais lançá-lo pra política e sumiu eu quando dei falta umas coisas estranhas então igreja presta atenção será que alguém de nós não não tá na situação daquele jovem ou pior porque se ele obedecia todos os mandamentos e tava em dúvida e quem não obedece então hein e aí rapaz olha lá Jesus falou porque me chamas bom ninguém é bom senão um só que é Deus ou um que é Deus quantos bons existem igreja só um o que eu escuto o que eu escuto gente fala eu sou muito bom aposto eu sou bom rapaz será bom bril você é bom mesmo conversa rapaz só tem um bom tá escrito não dá é aí Jesus disse sabes os mandamentos não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho mentir não defraudarás ninguém honra teu pai e a tua então ele respondeu mestre talvez tenha dado até um certo alívio né pra ele na hora olha ele respondeu mestre tudo isso tenho observado desde a minha juventude ponto mas Jesus não botou esse ponto não esse ponto aí não foi Jesus que botou Jesus continuou Jesus teria colocado uma vírgula só né ele continuou mas uma coisa te falta isso aí nem Valdemiro nem você que falou que não sei quem é ladrão ninguém pode ninguém pode dizer porque isso aí é lá dentro lá dentro só ele vê só ele vê é é que nós somos falhos demais a gente vê falha de todo mundo mas as nossas a gente não vê quem concorda cuidado 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 então presta atenção igreja por favor tudo isso tenho observado desde a minha juventude esse observado aí igreja pode ser traduzido assim tudo isso eu tenho praticado uma vez eu vi um pregador um homem de Deus ele falou ele só observar mas ele não praticava não talvez ele não conheça muito bem a gramática né porque nesse caso aí é praticado porque Jesus Jesus confirma isso quando fala fitando o amor e disse só uma coisa te falta quem foi quem foi que disse só uma coisa te falta o pregador que eu ouvi dizer é um pregador até antigo ele deveria ter entendido essa parte quem disse que só faltava uma coisa não foi o Valdemiro não foi o Papa quem foi que falou foi Jesus se Jesus disse que só falta uma coisa é porque as outras estão sendo praticadas não é claro isso quem concorda comigo aquele jovem era um modelo um exemplo externamente né o exterior quem olhava só que lá dentro igreja lá dentro porque as vezes você observa a vida de uma pessoa e vê que ela tem falhas mas o coração dela ama Deus com uma intensidade e tem uma palavra que diz que quem muito ama muito é perdoado e o amor encobre o que? multidões de pecados então você julga pelas aparências você não sabe o coração da pessoa é? é só você observar o Davi a história dele a vida dele observar esse aí quando ele prova pra Jesus que praticava todos os mandamentos mas Jesus conhecendo o coração dele viu que Jesus não era a pessoa mais amada ou bem maior na vida dele Deus sabe das nossas falhas mas o que ele quer de nós é que ele ocupe o primeiro lugar numa escala de valores você entende igreja? é não pode ser o filhinho único o primogênito ou unigênito ou aquele bem que você conquistou não ou aquele diploma negativo Deus trabalha pra que as pessoas entendam que o lugar dele ninguém nem nada pode ocupar na vida do homem ninguém é e eu e você somos colocados à prova você sabia? somos colocados à prova muitas vezes por causa disso aquela história nós pregamos ontem o valor da vossa fé Deus prova o valor da nossa fé é ele permite determinadas situações eu nunca vou me esquecer de José José ele ele passou pedaços terríveis mas ele já tinha definido ele tinha decidido que livre ou preso o tesouro dele sempre ia com ele é na companhia dos pais comidinha quentinha caminha feita ou dormindo no cimento na prisão o tesouro estava ali com ele eu até me emociono porque eu me lembrei de uma situação aqui eu e minha família igreja nós temos um conforto extraordinário embora não ligue para isso e nem sou eu que promovo nem exijo quero assim assim negativo eu e a bispo vamos lá o missionário deputado que ultimamente não tem ido mas mas sempre ia conosco lá para a Amazônia mas ultimamente estava muito ocupado o negócio está feio o missionário o deputado Zé Olímpio sabe que uma vez nós estávamos lá com os índios e até uma meia noite que era contando história de onça e lá não tem parede é uma oca um negócio de sapé que tem em cima de palha de coco a gente deitado lá de madrugada o que que pula em cima de mim com as patas geladas o cachorro do índio e aí eu falei é uma onça não foi? rapaz eu achei que era valente tanto faz ele e a bispo a gente cansa cansa nada a gente dorme lá no chão com ele no chão batido um dia a bispo estava almoçando eu estou lá conversando com os índios o chefe lá daqui a pouco olha a bispo está sentada com um monte de indinho comendo aí eu me aproximei eu falei o que que você está comendo aí? aí tinha um casco de tartaruga eles botaram farinha dentro aí falou você quer? eu falei Deus me livre os índios comem a tartaruga é comida deles eles não têm você pensa que eles têm um açougue para comprar chão de dentro chão de fora picante negativo é tartaruguinha com farinha eu olhei assim eu olhei a cabecinha dela onde é que estava entendeu? falei aliás não é só a bispo não o missionário também comeu uma vez então ela falou você não quer um cardinho não? eu falei você não trouxe um pãozinho não? você dá uma molhadinha no café né? tartaruguinha para o almoço com farinha é a nossa vida agora eu e a minha família nós temos conforto só que a gente não dorme em casa é difícil é raro porém teve uma fase da nossa vida que não dava para sentar todo mundo junto que a gente não tinha nenhuma geladeira para pegar uma aguinha gelada pelo contrário elas eram pequenas ainda ela falou mãe não tem água gelada a gente estava no nordeste um calor muito forte no verão 40 mais de 40 graus não tem água gelada ela falou não minha filha não tem geladeira eu ia no posto de gasolina comprar gelo só que eu trazia o gelo derretia amanhecer tudo molhado assim a salinha e nem era nosso o apartamento foi emprestado por uma pessoa que quando eu era de outro ministério eu ajudei a eleger ele deputado estadual um doutor lá no nordeste e ele emprestou o apartamento desse que a gente não tinha condição de pagar aluguel mas ele falou depois quando melhorar a situação você paga porque ele era mão de vaca também eu fiquei muitos anos sem ver ele eu cheguei lá apóstolo voldemir que alegria receber vou levá-lo para almoçar aí eu fui com ele quando eu cheguei ela estava a plaquinha self-service 3,50 peraí lembra o sujeito mão de vaca o bispo joia lembra dele doutor morais você lembra dele bispo doutor morais mas gente fina mas mão de vaca ele era goiano ele não é mineiro não que fala que é mineiro ele era goiano aí a gente não tinha nem eu vi a senhora falando negócio de gelo com açúcar quiseram eu ter gelo com açúcar numa fase da minha vida só que a gente não abriu mão do tesouro é eu chegava em casa com uma fome olha o que eu comia naquela época aí a bispo estava lá lutando com uma trempezinha eu falei o que você fez eu só fiz o arroz só tem uma trempe eu falei eu vou comer o arroz mesmo o arrozinho quentinho estava saindo fumaça estava até legal e o ovinho é rápido dá para botar em cima o ovinho por isso que eu acostumei um ovinho ao ponto em cima de um arrozinho quente não precisa mais nada não é verdade acostumei porque era muito rápido ela vazia aí vem esses me perdoe mas vem esses miseráveis que não me conhecem falam mal da minha vida da minha família sabe o meu pé você não sabe o que nós passamos não é mas nós nunca abrimos mão do nosso tesouro igreja você sabe quem é fatalmente fatalmente Deus iria dar conforto para nós porque na escassez e até mesmo na miséria ele continuou sendo o tesouro da nossa vida só ele pode ser igreja eu eu estou ensinando eu não o Espírito Santo você não vai vencer por causa do Valdemiro da Francilé não nós somos homens somos carne que nem você milita para você ver hoje hoje uma pessoa passou e agarrou aqui com a unha uma senhora aliás se eu estivesse com uma machadinha eu cortava a unha dela depois eu vou olhar aqui mas agarrou se eu soltava eu falei solta o meu braço aí é que eu percebo que eu sou de carne mesmo e fraco porque dói eu sinto dor como vocês sinto triste e os obreiros os obreiros os pastores tentando me alegrar não queiram me alegrar quando eu estou triste porque eu tenho meus motivos e aí é que Deus opera agora nós nunca abrimos mão do nosso tesouro igreja e as vezes aparentemente você não tem motivo nem para para se alegrar para exultar eu tive fase da minha vida que eu falei meu Deus eu por que isso não me leva daqui é mas eu nunca abri mão do meu tesouro eu nunca vou abrir porque Deus sabe que nós não temos nada para oferecer Deus sabe o que você tem para dar para ele isso é besteira esse negócio de esses ensinamentos não eu dei tanto eu quero tanto você deu nada o que você dá na obra foi Deus que te deu para você dar foi Deus que emprestou você quer ver uma coisa deixa eu dar um exemplo para você eu estava com as crianças que já não são tão crianças assim mais já são maiores de idade há muito tempo é e respondem por elas eu e a bispa eu estava com elas assistindo uma determinada reunião aí na hora da oferta aí eu pensei naquilo que Deus faz conosco na hora da oferta eu e ela a bispa e as meninas assistindo uma reunião por exemplo de pastores aí na hora da oferta o líder falava agora nós pastores vamos ofertar a obra aí eu pegava eu pegava dava cinquenta para uma cinquenta para outra vai lá dá para Jesus é exatamente isso que Deus faz conosco quando você dá mil ou quinhentos ou cem ou dez qualquer valor que você dá na casa do senhor ele entregou na sua mão para você dar como você já fez com seu bebê na igreja é a mesma coisa é não se iluda não eu tenho tanto na igreja você deu o que seu papai estava ali sentado do seu lado papai do céu e ele entregou na sua mão dá lá na casa dá para mim eu estou dando para você dá para mim foi isso que Davi disse primeira crônica 29 Davi falou quem somos nós para dar oferta das tuas mãos tu damos falou ou não falou Davi falou mostra lá olha o que Davi falou o que nós estamos dando na tua casa para a construção do templo foi o senhor quem nos deu olha lá tudo vem de ti tudo vem de ti não vai se acabar porque você deu uma oferta de dez ou de cinco não pelo contrário tenha consciência de que você está dando o que Deus te deu e ele vai dar mais e mais e mais e mais e mais e você vai dar mais e mais e mais e mais e mais e ele vai dar não só para você dar na casa dele mas para você ter o seu conforto a sua qualidade de vida é esta relação que você tem que ter com Deus esta tem gente que fica nossa oferta que pobreza que espírito porque eu me lembro muito bem eu já vi pais fazendo isso o bebezinho pai eu quero dar oferta então está lá dez é isso que Deus faz conosco tudo é dele quando a gente dá alguma coisa na obra foi ele quem nos deu é não é tudo que ele te dá que é para você dar na casa você pode ver que o Valdemir não chega aqui dá tudo que você tem não é negativo porque não é tudo que Deus te dá que é para você dar na casa mas parte do que ele te dá é para você devolver para ele é para você dar na casa e parte é para você ter qualidade de vida crescer e desfrutar e ser próspero essa é a minha visão essa é a visão que Deus me deu é isso eu fico mandando você dar tudo não eu não concordo com isso não porque eu já dei várias vezes dinheiro na mão das minhas filhinhas quando era pequenininha hoje elas trabalham é hoje elas podem me dar presente hoje em dia os pais mas não mas eu eu dava dinheiro filhinha essa aqui é para você dar lá de oferta ah é pai e esse outro aqui não é essa aí é para você comprar um negócio para você um relógio uma joiazinha um negócio é assim é Deus não é tudo que ele te dá que você vai dar na casa dele não ele te dá para você dar na casa dele e te dá para você ter qualidade de vida comer bem se vestir bem morar bem é isso que ele vai fazer mas você tem que ter consciência de que tudo é dele tudo é dele é só faltava essa eu oro para Deus prosperar minhas ovelhinhas eu vou arrancar o couro delas negativo as ovelhinhas tem que frequentar bons restaurantes e isso vai acontecer com você visitar lojas boas e comprar mas você tem que entender que jamais vai fazer falta aquilo que você oferece na obra seja o valor que for porque é Deus quem te dá e ele vai dar mais e mais porque ele vai ver que o seu tesouro é ele não é aquilo que ele te dá é ele e aquele jovem pensou que tinha botado um ponto olha lá eu pratico esses mandamentos desde a minha juventude Jesus falou aliás Jesus o amou olha lá o amou e diz só uma coisa te falta vai vende tudo que tens dá aos pobres olha você não está caindo em contradição não você acabou de falar que que não é tudo não não é não mas ele está falando para o jovem não no caso específico daquele jovem que era avarento e que amava os bens acima de Deus só tinha um jeito dele herdar a vida eterna se libertando é e eu já ouvi muito pregador usar isso aí a favor da igreja mas se você observar Jesus lhe falou vende tudo que tem e traz pra mim aqui pra igreja ele falou dá aos pobres olha lá aí ele ficou bravo comigo é tem que falar a verdade olha é olha lá dá aos pobres Jesus falou esse dá aos pobres Jesus estava querendo dizer o seguinte eu não preciso de nada seu meu filho isso aí que você tem eu tenho muito mais do que isso eu sou dono de tudo é eu não preciso de nada seu Jesus estava dizendo é a oferta e dízimo não foram estabelecidos porque Deus precisa não é pra provar os corações aonde está o tesouro do homem é esse Jesus falou traz aqui não ele falou dá aos pobres porque você não está conseguindo conviver com isso você está amando mais as suas fazendas as suas empresas do que a mim do que é o pai que Jesus conhece Jesus o amou hein coisa que ele não estava fazendo ele observava os mandamentos ou seja praticava mas uma coisa que é o principal dos mandamentos que é amar Deus sobre todas as coisas ele não estava praticando Deus dá o que você quiser se você amá-lo acima de tudo você entende isso? aquela maneira que você olha pro seu filhinho pra sua filhinha os cuidados é é a maneira que Deus olha pra você mas imagina se seus filhos olham pra você vendo cifrão é aí quando você não tem dinheiro pra dar sua filha ou seu filho nem passa perto de você não você não vai gostar você não pode olhar pra Deus como se ele fosse um banqueiro ou médico ah mas ele não prospera? prospera ele é dono de tudo é ele não cura? cura você não pode olhar pra ele como se fosse um médico você costuma quando você está gozando de plena saúde você costuma visitar as clínicas os hospitais só pra ir cumprimentar os médicos vai nada você nem gosta de cheiro de remédio você vê uma farmácia você vai passando na rua sente um cheirinho de remédio você passa e é longe não eu lembrei de um amigo meu quando tinha as inflamações na garganta aí ia na farmácia pra tomar tem injeção como é que chamava injeção bispo? na época é gestacil né? é uma injeção aí que cura a inflamação da garganta a bispo conhece muito bem essa camarada a gente olhava ali é uma farmácia aberta ela falava esse camarada sou eu aí tinha uma portinha aberta a farmácia fala em cá pergunta ela falava tem injeção é injeção é injeção é injeção peraí como é que é? ele chegava na farmácia falava assim vocês aplicam injeção? aí falava aplicamos sim então tá bom mais tarde eu volto aqui não voltava nada eu falava assim ô nem melhor se eu me curar da garganta tanto falar e gripe e resfriada e coisa gelada e tá aguentando falar aí falava toma uma Bezetacil ela insistia eu falava então vamos passar lá aí passava tinha uma janelinha vem cá tem alguém de plantão aí pra aplicar uma injeção? ah sim pode chegar pode chegar o que? eu tô só perguntando depois eu passo você costuma ir todo domingo aos hospitais às clínicas só pra olhar pra cara do médico? não então Deus não pode ser seu médico embora ele te cure de qualquer enfermidade você não pode tratá-lo como seu médico não Deus ele é a coisa mais importante da vida do ser humano o tesouro ele não é ele é muito mais que médico aliás Deus abençoa os médicos né os doutores porque a gente só visita o médico quando tá precisando dele se não tiver precisando eu nem te ouvi tem muito tempo que eu não te vejo ele fala coitado do doutor quando você se aproxima do doutor você costuma ir lá dar um abraço no seu dentista mesmo estando tudo tranquilo com o seu dente vai nada vai nada de vez em quando meu dentista fala assim quanto tempo em sua pós eu falo ô doutor o senhor vem me dar um abraço não doutor é porque tá latejando um pouco aqui eu queria saber se é um canal ou o que que é entendeu é rapaz ninguém vai e como é que você vai tratar Deus assim não você não não sei se você tá entendendo você não pode se aproximar de Deus só quando tá precisando dele tem gente que só se lembra de Deus quando a coisa tá feia não pode igreja sabe por que imagina se Deus fosse lembrar de nós só quando precisasse de nós quando é que ele iria se lembrar nunca ele não precisa de nós e a bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho imagina Deus resolve agora agora é assim você só me procura quando precisa de mim então só vou te procurar quando eu precisar de você meu dele nunca ia passar ele precisa de mim então ele disse eu observo eu obedeço esses mandamentos mas falta uma coisa só uma só umazinha você vai se desfazer desses bens que estão atrapalhando a sua vida tem gente que pensa assim mas Deus não é rico Deus não pode me dar isso pode mas e o seu coração como é que tá será que você tem estrutura será que você tá preparado pra ter isso será que você não vai trocar Deus será que se Deus te der o que você tá pedindo a qualidade de vida que você deseja você não vai botar isso acima dele por isso o ensinamento não é verdade igreja hoje Deus tá preparando você pra dar coisas grandes sabia é porque o ensinamento é de acordo com a necessidade não é verdade receba isso igreja Deus tá preparando você pra coisas grandes é todo dia antes de dormir diga pra Deus quem é o seu tesouro diga lá do fundo da alma é diga pra Deus não tá certo orar ou o senhor me dá isso ou acaba comigo não não tá certo sabe por quê porque a gente tá colocando Deus num plano secundário né a oração boa é daqueles três lá se Deus quiser livrar ele se ele não quiser vamos continuar com ele que coisa igreja ele não resiste não ser crente ser evangélico ser cristão ser servo é botar Deus acima de tudo e de todos isso aí é pra todo mundo desde do presidente da república até aquele anônimo é quer dizer o sujeito põe até um cachorro acima de tudo sabia eu particularmente eu gosto muito de cachorro eu não posso botar cachorro acima eu tenho que eu tenho que conhecer os valores e o valor maior o bem maior da minha vida é Deus tem gente que põe cachorro acima de gente eu gosto muito de cachorro não posso botar cachorro acima de gente não é é uma vez eu repreendi um policial ele conversando comigo ele dizia de troca de tiro que trocando tiro matou o fulano é óbvio que eu não vou censurá-lo por isso ele se defendeu isso é bíblico inclusive mas aí ele veio questionar no parque total o senhor tem coragem de matar o porquinho para comer eu falo rapaz eu mesmo não eu já matei se for preciso eu mato mas eu tenho quando eu chego lá a linguiça já está pronto na verdade o senhor tem coragem eu falo o que você está fazendo falando você já matou gente rapaz você está todo errado rapaz e onde é que gente é inferior ou pouca aonde você é cabiçudo mesmo é você está doido pouco na imagem de Deus gente é imagem de Deus rapaz o sujeito mudou esse sujeito só que ele matou se defendendo ele matava ele morria não troca de tiro com bandido na favela agora eu falei rapaz aprenda Deus fez o animal está em Gênesis Gênesis capítulo 9 você tem ele você tem o Gênesis na sua bíblia tem? tem ou não? lá no capítulo 9 se eu não me engano diz assim aí vai citando lá os animais as ervas tudo olha lá olha lá tudo que se move e vive servo usar para que? alimenta ou mantimenta alimenta ou alimenta aqui ó tudo que se move e vive se você gosta de um filé de como é que chama de cascavel e sucuri eu não tenho nada com isso não é eu prefiro um filé de peixe né é eu prefiro um filé de linguado conhece? ei peixe gostoso hein ou de tucunaré agora tilápia agora há quem lá lá pro lado da China Coreia de vez em quando você é surpreendido alguém falou meu Deus aquele povo é cruel eles comem cachorro eles falam eles falam a mesma coisa da gente que a gente come porco cachorro não tem diferença de porco ou de boi não todo animal é a mesma coisa isso é questão de cultura que as pessoas gostam de julgar os outros eu não como cachorro pelo contrário se alguém comer meu cachorro vai parar caro agora é não peraí eu não como eu me limpo comer cachorro só que eu não posso criticar quem come é a cultura deles eles ficam eles arrancam o cabelo e falam meu Deus do céu esses brasileiros comem porco comem galinha comem boi é cultura essa hora eles estão comendo um filé de rotevalho lá um pernil assado é igual você deixou o pernilzinho lá em casa preparado já peraí é cultura olha o que está na bíblia você respeita o que está na bíblia tudo que se move e vive servo usar para que a igreja minhas filhas gostam de rã só que elas não são da roça porém como elas cresceram nessa cultura eu chegando com as rãzinhas em casa sabe o que é rã não sabe parece com o sapo mas não é se parece bastante só que o sapo tem um leitezinho um negócio aqui a rã não eu por exemplo eu gosto muito a Raquel então larga só os ossinhos um monte de ossinhos aí a Júlia também come rã não é filho tampouco né a Júlia come a Júlia se a Júlia vê uma rã viva ela não come mais não porque o bicho é feio não é é porque ela já vê limpinho né agora eu não eu tinha que caçar aquilo lá no brejo com a fisca aí alguém falou um bispo falou meu Deus o senhor come isso eu falei lá que você enjoado rapaz se quiser comer lá em casa vai ser rã no jantar miserável quem que comeu rã aí ela ó rapaz tá longe de ser unanimidade hein mas é delicioso carne branca hein faraó faraó não sabia o que era bom entendeu porque o que teve de rã lá mas é o seguinte eu fui criado assim uma rãzinha frita aqui e vende no mercado quem sabia que vende vende no mercado ao bispo veio me criticar eu falei você cuida da sua vida bispo porque eu como cresci comendo pra continuar comendo rã fritinha e no mercado tem um ranado lá em Sorocaba o pessoal eu ia lá buscar ele pegava na hora o bichinho tava lá pulando e tem um olho grande que tá olhando pra mim tem hora rapaz essa bichinha tá sabendo alguma coisa o olho grande mas é cultura tudo que se move tá escrito na sua bíblia ou só na minha servos há para mantimento o alimento como vos dei a erva verde tudo vos dou agora amém carne porém com sua vida isto é com seu sangue não ele tá falando pra não comer carne não o sangue aí eu chego na aí eu chego na casa do sujeito aposto tem um tem uma galinha cabidela molho pardo tem um chouriço eu falo não eu não como sangue eu já comi é gostoso hein o danado do chouriço eu lembro tem muitos anos quando eu era menino é gostoso depois eu descobri que a vida é respeito a vida então o sangue vai embora agora carne meu irmão se eu for comer na sua casa nem vou perguntar que carne que é vou só experimentar se tiver saborosa pode ser rã pode ser um ouriço um negócio um gambá mas eu não posso se tiver saboroso é melhor não perguntar nada Paulo já falou não pergunta nada não come calado tá escrito é? come de tudo que se vende no açougue sem perguntar ele falou agora cultura o que que a bíblia diz o que se move será dado para alimento e a erva verde aí um outro pastor me viu a bispa refogando para mim folha de batata quem conhece a rama da batata doce alho queimou lá no óleo refogando faz de vez em quando esse dia eu cheguei lá e falei o que que é isso aqui folha de batata serralha aquele almeirão do mato tudo broto de bambu broto ponta de abóbora de rama de abóbora faz tudo aí o sujeito o senhor come isso vai cuidar da sua vida rapaz aí o sujeito falou prova ele provou meu Deus é melhor que couve é claro é bolinho ou arroz fica verdinho quando você põe folha de batata taioba você conhece taioba? você que é doido lá no nordeste tinha um monte de taioba assim eu falei meu Deus está dando sopa aí o caseiro a gente morava não achava isso aí é flor é planta eu falei é claro que é planta é claro que é planta aí mostrei para ele em Gênesis planta e tem mais é verde erva verde olha lá tudo vos dou agora eu não tenho nada com isso é como você quiser eu como eu quero você também não tem nada com isso agora é só que você tem que entender se é bíblico tudo que se move é lavar o cachorrinho meu não mas o sujeito engorda o cachorro é claro que quando eu for pregar lá na Coreia ou na China eu falei para a bispa se eu ficar uma semana lá eu vou ser vegetariano como eu não sei o que eu estou comendo entendeu eu pelo menos a erva eu estou acostumado vou comer brotos disso daquilo enfim eu posso muito bem numa semana comer só verdura qual o problema verdura, arroz que tem bastante lá bolinho de arroz aí os chineses vão falar mas come carne eu falei não essa semana em homenagem aos senhores vou comer só verdura pelo menos saque a minha consciência tranquila de não comer cachorro entendeu igreja é não é verdade você não aguenta comer até o peixe eu desconfio que se for cobra que aí parece né brincadeira igreja mas entender a palavra é o que é preciso nada tem a importância do todo poderoso na nossa vida quem entendeu a palavra é isso e quando você faz isso Deus ele faz as coisas fluírem na sua vida você não precisa dar muro em ponta de faca não igreja você entende a expressão lá na roça usa isso é não precisa dar muro em ponta de faca faz de Deus o seu tesouro ai não vou ter tribulação vai mas igreja a tribulação como disse a palavra ontem é pra nós aqui vai ser só pra provar o valor da sua fé ah e a palavra diz que é breve por breve tempo é pouco tempo é adora a Deus eu gosto daquela música tá chorando love tá sofrendo love não importa love não importa love se eu não for me invade o céu e Deus vai na frente abrindo o caminho quebrando as correntes tirando os espinhos ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra que nele confia caminha contigo de noite em dia erra com as mãos sua bênção chegou comece a cantar com muito louvor 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 Que coisa linda, né? É linda, não é? Puxa Como é bonita essa música Igreja, eu não sei se vocês acreditam no que eu falo, mas Eu tô sentindo uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês O tanto que Deus tá te abençoando hoje, bicho Vocês vão contar aqui depois, vocês vão dizer isso Mas muito, 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 muito Eu queria que o povo da Zona Sul fosse em peso lá pra Santo Amaro Daqui a pouco eu não tô indo pra lá Mas em peso, em massa Eu quero uma invasão hoje em Santo Amaro, uma invasão No bom sentido, né? Não é invasão de terra, dos outros, de casa Não Se a ideia é errada É Eu Eu queria que vocês tomassem posse da Santa Ceia agora Você já tem aí? O corpo e o sangue do Senhor Aposto, eu posso tomar a Santa Ceia? Olha A palavra diz assim Examine-se, pois o homem a si mesmo Isso quer dizer o seguinte, Valdemiro Não se meta E conhecer o coração dos outros Examine-se, pois o homem a si mesmo Quer dizer, cada um Sabe muito bem se pode ou não Mas se o Senhor não pode dar uma dica Posso Se você aprendeu e decidiu hoje Que Deus Vai ser o seu tesouro Você pode ter chegado como o maior pecador aqui E você pode tomar a Santa Ceia Se o Senhor for o seu tesouro Você pode Mas se não for, igreja Você pode obedecer todos os mandamentos Mas se Deus não é o seu tesouro Então você não deve tomar, não Porque se você fosse tomar a Santa Ceia Por ser santo Você nunca ia tomar Porque o santo você não é Nem eu É Lá na roça Tinha até uma música Que falava Não é santo, não é nada É o Manete Biriçá Você lembra isso aí? Não, não é Mas não são João Cantar isso aí Folha de rei Sei lá como é que era Não é santo, não é nada Não tem santo Santo é Deus Não entra um negócio de santo Não é que Deus é santo Então, meu irmão Esse negócio de pastor Apontar o dedo Oh, fulano Oh, irmão Esse mês você não toma Nem Vai cuidar da sua vida, pastor Vai cuidar da sua vida, rapaz É Cada um sabe Se você está decidido A fazer do Senhor O seu tesouro, igreja Toma a Santa Ceia Você vai fazer isso? A única preocupação Na igreja Que é boa É positiva A única preocupação minha Em relação a vocês É que se essa massa aqui Fizer de Deus o seu tesouro Eu nunca vou encontrar tempo Para ouvir os milagres Dos testemunhos todos Porque vai ser milagre Para todo lado, igreja Para todo lado Para todo lado Fica calma Que ainda vai chegar a hora Hoje mudou a ordem aqui Minha filha Hoje mudou Primeiro a pregação Hoje Depois o milagre Não é isso? Apesar que até a hora Da pregação Teve milagre Até Meu Deus do céu Vocês vieram de casa Ouvindo o milagre Quem tem televisão Apresente agora O pão e o cálice Examine-se Pois o homem a si mesmo Diz a palavra Depois de coma Do pão e bebe do cálice Porque quem come e bebe Indignamente Está condenando o Senhor De novo Está matando de novo Pai consagra Os elementos O pão O cálice Santifica-os E perdoa os nossos pecados Senhor E através deles Santifica a nossa vida Nosso ministério Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos entreguei Que o Senhor Na noite Foi traído Tomou pão Tendo dado graça Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória De mim Por semelhante modo Depois de haver Seado Tomou também O cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Em que beber Diz em memória De mim Abençoa Pai E abençoa o teu povo Para a glória Do teu nome A igreja Coma do pão E bima do cálice Em nome de Jesus Obrigada por você Obrigado Senhor Agradeça a Ele Agradeça ao Senhor A igreja A te adorar Pelo que és A igreja Ele é o único filho Por nós Ele é Deus Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Ou se fecha Continua sendo Deus Se a doença vier Declare o teu amor Se curado eu vou Agora é o Senhor Se o Senhor Se fiquem vencer Aleluia Ele é Deus E se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio, eu te amei Somente dele, mas ninguém A Deus, seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se eu não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se pensar, continua sendo Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se curar, Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus Se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é 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 Ele é Deus Se curar, Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus E se não der, continua sendo Deus E se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus E se não der, continua sendo Deus Se Deus quiser, se não o fizer Ele é Deus, se aponta a vir Ele é Deus, e se fixa Continua sendo Deus, Deus a vir Se não der, continua sendo Deus O Senhor é Deus, sempre Sempre será o meu Deus Embora eu não seja Um filho ideal Porque são muitas as minhas falhas Mas eu te amo E não abro mão disso O Senhor é o meu Deus, é o meu tesouro É o meu bem maior Nós te adoramos Pai, te amamos Diga O Senhor é o meu Deus Se o Senhor fizer, o Senhor é meu Deus Se o Senhor não fizer, continua sendo meu Deus Se a porta abrir, o Senhor é o meu Deus Se fechar, continuará sendo Se a figueira Não florescer, não produzir os frutos Se as ovelhas forem arrebatadas do curral Se a videira Não produzir Se não tiver alimento Se não tiver alimento, não dispensa O meu tesouro é o Senhor E continua sendo Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus Tu és o meu tesouro Aleluia 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 Adore a Ele Adore a Ele Adore a Ele Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ou se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus E se não der Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Ele é Deus Levante as mãos e a dor Ele é Deus Ou se fechar Continua sendo Deus Aleluia 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 Ele é Deus Se curado eu vou Aleluia Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus E se não der Continua sendo Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é fiel E se fecha, continua sendo Deus Se a doença vier Ele é fiel Se curar, eu vou Ele é fiel Se tudo der certo Ele é Deus E se não der, continua sendo Deus Eu te adoro, Pai Adoro a Ele, igreja Diga, Senhor, eu te adoro Ele é Deus Oh, aleluia 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 Adore a Ele, igreja Adore a Ele, igreja Adore a Ele, igreja Aleluia Aleluia Ali adoramos 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 Oh, aleluia Não importa as circunstâncias Não importa Ele é Deus Ele é Deus Se Deus te der Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus E se fecha Continua sendo Deus Se tudo é certo Ele é Deus Se curar meu corpo Ele é Deus Se tudo é certo Ele é Deus E se não der Continua sendo Deus Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus Aleluia Tem glória a Deus 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 Aleluia, amém, amém. Que coisa linda, parabéns vocês, eu não sei aonde vocês acharam, mas que coisa linda essa música, é a mensagem, parabéns, parabéns por ter encontrado a música certa, e por ter cantado com a alma, Deus abençoe vocês. Ele é Deus, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, ou se pensar, continua sendo Deus, a segurança abrir, Ele é Deus, se curar meu povo, Ele é Deus, se tudo é certo, Ele é Deus, e se não der, continua sendo Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e se pensar, continua sendo Deus, a segurança abrir, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus, a segurança abrir, Ele é Deus, e se não der, continua sendo Deus, quem conhecia essa música, conhecia, quem nunca ouviu essa música, nunca ouviu, eu sou desse time aí, eu só sabia que, fazendo ou não fazendo, Ele é Deus, isso aí eu sempre soube, quem fez essa música, tem que ser abençoado, é verdade, quem canta essa música, tem que ser abençoado também, que coisa, hein, eu sinto que Deus está abençoando vocês, e a todos nós,